De volta com o programa qual é diretamente aqui da escola estadual Luizinha Nascimento e olha só o nosso tema de hoje é sobre a vaidade. Até que ponto a vaidade vai interferir na escola né? Assim tem muitas pessoas que são vaidosas mas gente se arrumar para vir para o colégio um lugar onde a estudar. O que vocês acham disso daí? Eu acho que hoje em dia as pessoas normalmente se vestem bem para poder aparecer bem para os amigos, para os professores e também para poder não passar a vexame na escola. Hoje em dia isso já virou um cotidiano. É verdade, a maioria das meninas, dos meninos também tem esse lance de querer se sentir bem na escola com medo de sofrer bullying, com medo de sofrer até, sei lá, alguém implicar com eles, enfim. O que que tu acha disso? Eu acho que hoje em dia a vaidade está muito alta devido também que nessa fase do ensino médio, ensino fundamental é que também começam os namoros e todo mundo quer parecer bonito para a menina que gosta. É verdade. E isso também acontece desde criança com os pais que também muitas vezes arrumam as filhas demais e ele acabou com aquele costume de se arrumar bem. E é verdade, tem muitos pais que gostam de arrumar tanto as crianças que vai chegando na adolescência, elas já são extremamente vaidosas. E assim, voltando ao assunto da vaidade com o colégio, assim, você acha que a pessoa precisa ser muito vaidosa para vir para o colégio? Já que o colégio é um lugar para estudo. Eu acho que ela tem que se arrumar para não ficar bagunçada, porque, como você acabou de dizer, realmente acontece, tem casos de bullying das pessoas que não se arrumam bem, essas coisas, então ela tem que se arrumar para ficar apresentável, sociável, assim, no ambiente escolar, mas não precisa se vestir como, se maquiar essas coisas como se fosse para o shopping. É, sim, é dois casos bem diferentes, com extravagância. É verdade. Aqui no colégio de vocês, eu perguntei no outro bloco, tem muita gente vaidosa aqui? Mais ou menos. E tem muitos jovens também que procuram fazer esporte justamente para cuidar do físico. Aqui no colégio também tem uma galera que faz a capoeira e joga bastante futebol. Bom, eu acredito que aqui no Luizinha Nascimento tem várias esquadras, assim, esportes, poliesportivas, por exemplo, a gente pratica aqui ao lado, mas a gente pratica também vôlei, futebol, a gente também pratica capoeira, xadrez, várias coisas, assim, legais. Mas, no caso da vaidade, eu acredito que o futebol e a capoeira são um fator principal, assim, para você deixar o corpo saudável e bonito. É verdade, ele falou uma coisa certa, um corpo saudável. A vaidade, ela até que é boa até certo ponto, mas extrapolando desse ponto já complica, não é não? Com certeza, dependendo do ponto de vista de cada pessoa, porque depende de cada pessoa também, do modo de se vestir, depende da pessoa ver do modo de como ela vê as coisas, porque nessa idade, na faixa etária da adolescência, muitos adolescentes são influenciados por algumas coisas, mas eles têm um ponto de vista, assim, perfeito de ver certas coisas. Geralmente, eles fazem isso por alguma moda ou tipo, mas alguns outros adolescentes também fazem o fato da vaidade pela educação e pela sua consciência. Olha, gostei do que ele falou. Realmente, às vezes, a moda influencia muito na vida de uma pessoa. O esporte é uma forma de como a pessoa, é uma forma da pessoa se encontrar, assim, mesmo, de se sentir bem consigo mesmo, né, praticando o esporte. Você, por exemplo, você pratica o Muay Thai, né? Isso. Por que que tu procurou o Muay Thai? Bom, ele deixa o corpo em forma, físico, é muito físico, aí você perde muita caloria. E olha só, e você? Você chegou a praticar algum esporte já pensando? É um jogo, tipo, meio violento, mas só que a pessoa se acostuma, vai criando um corpo melhor, mais saudável, mais forte. É bom para todos os adolescentes em hoje em dia. Legal. E olha só, também tem gente que pratica o esporte para chamar a atenção da mulherada, né, meninos? Tu não concorda comigo? Tem gente que pratica o esporte para ficar mais bonitão e também chamar a atenção da mulherada. É, acontece. Por exemplo, aqui no Luizinho, eu pratico a capoeira, que aí começa às seis horas. E muitos meninos, quando começam a dar o horário dos alunos da noite entrarem, eles começam a tirar a camisa, crescer, aparecer, as meninas. Para chamar a atenção, né? Isso. Para passar e ficar olhando. Aí eles também já querem fazer movimentos que muitas vezes alguns nem sabem ainda para querer aparecer. E tem até certo ponto que muitos até se machucam durante o esporte, porque eles param para olhar o pessoal que está do lado, e como a capoeira é uma luta, e acabam se machucando, não prestando atenção. Vocês conhecem alguma mulher também que gosta de praticar o esporte, assim, para ficar mais bonitona para os homens, para chamar mais a atenção e tal? Aqui no colégio tem alguma? Eu pratico o jiu-jitsu, mas é porque você gosta, né? É, porque é um esporte que eu gosto. E olha, que legal, ela já pratica o jiu-jitsu porque ela gosta, não é porque ela quer aparecer para um gatinho, nem nada não, entendeu? É também para a questão de defesa pessoal, né? E aí, você, cara, você já procurou fazer alguma coisa, assim, tipo malhar, praticar algum esporte, até mesmo aqui no colégio? Já pratiquei Muay Thai por um tempo, mas eu resolvi parar. Mas assim, você chegou a praticar o Muay Thai porque você queria, tipo, obter um corpo melhor, ou porque você queria aprender a arte marcial? Pelo físico e pela defesa pessoal mesmo. Legal. E por que você desistiu? É porque eu estava meio sem tempo, daí eu comecei a trabalhar e tive que parar. Legal, gente. E olha só, o nosso segundo bloco do programa, qual é, encerra por aqui. Não, saia daí que daqui a pouco a gente vai voltar com muito mais. Obrigado. 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 Obrigado.